Como é que é, maldinha? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Estamos a chegar a Braga, mas olhem este trânsito caótico, meu. Isto está horrível. Pi, déjà-vu de Benfica-Salzburg? Déjà-vu do quê? De chegarmos a... Não, Salzburg não, Benfica-Bruge. Benfica-Bruge, chegámos atrasados aos 38 minutos da primeira parte, meu. Mas aí foi diferente, estávamos a procurar de sítio para estacionar aqui e a gente já viu. Mas estamos aí, maldinha, quase, quase a chegar. Estamos aí também com o Fábio Neto e com o Stefan, estão aí, siga. Maldinha, estamos aqui com a Kings Group, já sabem, sempre naquela qualidade. Temos aqui Kings Group, underscore Kings Group no Insta, ok? E é isso, maldinha, estamos então aqui já quase a chegar. Bora, bora. Venham daí, vamos ver se não chegamos atrasados, né? Bora. Bem, maldinha, vocês não conseguem ver bem, mas vou ter que apanhar aqui uma trotinete e vou ter que ir a trotinete para o estádio. Vamos ver como é que vai correr esta brincadeira, siga. Bem, maldinha, bad trip. Descemos até a entrada do estádio de trotinete, como eu vos tinha dito lá em cima, apesar de estar um bocado escuro. E o que é que acontece? Não dava para terminar a corrida. Ou seja, tivemos que voltar tudo para cima, perder aquele tempo todo e agora estamos a descer a pé. Né? Fábio, como é que é? Vamos chegar a horas ou não? Claro da missão, se calhar não vamos chegar a horas, mas se não vão ter o vosso vlog. Esperemos que seja um grande jogo e é isso, bros. É isso, maldinha, vamos lá. Estamos já a chegar aqui à entrada. Siga, siga. Maldinha, chegámos finalmente aqui. Braga, Real Madrid, cá estamos. Coisa linda. Maldinha, finalmente, como é que é? Muito, muita jornada, muita jornada. Maldinha, estamos a ver os meus manos. Estou suadíssimo, suadíssimo. Mas estamos aqui, ok? Vamos ver então este jogaço. Maldinha, eu vou dar vitória ao empate para o Braga. Toma cagado. Se foda o Real. Ok? Braga, Braga, Braga. Vamos lá então. Continua a acompanhar. Já perdemos aqui 4 minutos de jogo, ok? Está com 5 minutos no relógio. Por isso, siga, já houve uma grande chance para o Braga logo que chegámos. Esperemos que dê melhor. Bora. Olha bem já aqui. Perigosíssimo. Opa, grande corte. Bora. Falta só para vocês verem aí a claque do Braga. Esse é o Rodrigo falando agora. Olha a bola. Está em jogo. Está em jogo, está em jogo. Ai, ai. Malta, para vos dar aqui uma ideia de como é que é este estado. É uma coisa linda, meu. Olhem para isto. Está cheíssimo. Cheíssimo. E o outro lado então é lindo, malta. É a verdadeira pedreira. Olha. E ela assada aqui o Braga, meu. Quase. Vai sair para a cana. Mostro, meu. Bora. É que ando para o Braga, meu. Siga. Coisa linda de se ver, meu. Coisa linda de se ver. Braga, 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 Braga. Um jogo muito. Jogo ali. Ai, quase consegui sair dali. Segurou o Vinícius Júnior. Já limpou o Vinícius Júnior. Olha o cobrir. Oh, meu Deus. Está feito o gol do Real Madrid. Oh, meu Deus. Malta, bora lá. Isto não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É importante acreditar. Isto está só a começar. Vocês sabem como é que foi contra, né? A perder 2-0. 3-2. Sobre isso. Bora. Siga, siga, malta. Eu acredito. Eu acredito. Bora. Canto para o Braga aqui, malta. Uma grande chance aqui agora. Foi corte. Bora lá. Ui, ai, ai, ai. Perigoso, meu. Pio, o que é que estás a achar dessa pedrada? O que é que eu estou a achar? Está muito bonito, mano. Nunca tinha o mesmo achado assim, é? Muito fixe. Muito bacana aqui. Muito bacana aqui. Um ambiente muito fixe. O ataque aqui do Real. Nossa, meu. Como joga. Como joga, meu. Foda-se. Muito perigoso, este Real. Olha, olha. Ai, ai, como. Ainda tem o tomo. Graças, pal. Está perto, meu. Está perto, pá. Perigoso aqui. Grande defesa. O Real está a ter ataques muito, muito perigosos. Mas também é fazer muitas faltas, hein? Muitas. Bora lá. Força aí. Malta, é linda. A visão deste estádio é muito rústico. Muito, muito acolhedor. Oh, meu Deus. Tira. Bora, tira. Corda, meu. Então. Só estou a dar pau, pá. Foda-se. Se chegar, só estou a dar pau, meu. Bora. Boa arrancada aqui. Bora. Bora, Braga. Bora. Já passou. Anda. Ai, meu. Oh, vá sério, meu. Está tão perto, pá. Estão a chegar muito perto do gol, malta. Boa lá aqui. Usar o guarda-redes, mas ainda sobra para o Braga. Bora lá. Anda. Insiste. Linda. Vai para a área. Vai para a área. Ai, muito, pá. Para quem, pá? Para quem? Não, tem que estar fora de jogo isso. Tem que estar fora de jogo, meu. Tem que estar fora de jogo. Está fora de jogo, pá. Está fora de jogo, meu. Sim, gata. Está a brincar ou quê? Eu acho que estava fora de jogo o passo para a arrancada e o passo para o gol, meu. Estavam os dois fora de jogo, pá. O do Real Madrid aqui é perigoso. Vai para fora, bora. Maldinha, 37 minutos de jogo aqui na Pedreira. 1 a 0 ainda se mantém. Vantagem do Real Madrid com o gol de Rodrigo aos 16 minutos. Bora, bora, meu. Siga. Canta aqui para o Real Madrid. Ai, ai, ai. Oh, meu. Ainda deixa-me capsear, bora. Hora a arrancada do Braga e estamos aqui a chegar à área. Bora, siga. Sai alguma coisinha. Um troco de magia. Anda. Oh, pá. A sério. Olha para o Braga. Que perigoso, meu. Não passou. É, falta. Então, o quê? Não deu nada. Vamos rápido agamar o gajo, meu. Grande passo. Sai, não. Ai, mano. Como é que falhou, pá. Como é que falhou isto, pá. Mano, tantas chances do Braga. Está mesmo assim para ela entrar, meu. Assim. Está quase. Ai, ai, ai. Tirou aqui. Maldinho, final de primeira parte aqui na Pedreira. Não houve tempo adicional. GG. Vai vencendo o Real Madrid 1. O Braga vai perdendo por uma bola, mas isto é só a primeira parte, meu. Olha aí a Pedreira. Coisa linda. Malta, já vamos conversar um bocadinho, ok? Explicar o que é que aconteceu e o motivo do nosso atraso. Bora. Bem, maltinho, então para explicar o que aconteceu. Saímos de Lisboa por volta da 1h30. Ainda fomos buscar o Pia Torres. Depois, ainda fomos, obviamente, para Caminha Braga. Ainda parámos a mealhada para carregar o carro e ir para comer. Entretanto, começámos a apanhar um trânsito infernal a passar o Dragão. Depois, o trânsito mais absurdo ainda a entrar aqui em Braga. E pá, e é isso. Então, depois, tivemos de deixar o carro. Já estávamos super atrasados. Cheguei com 4 minutos do jogo já ter começado. Perdemos a cerimónia de abertura, mas estamos aqui. Por isso, malta, vamos ver aqui o que é que vive o Pia e o Fábio acharam até agora. Vamos falar que está aí com o Mike também. Se diga bem, onde é? A Pedreira, fixa ou não? Estádio maravilhoso, companhia maravilhosa. Mais bom. O Braga até tem muitas oportunidades, mas estamos a apanhar muito. Eu estou a dizer, já estávamos, mas eu sou do bom que fica. Ele é que deve ter... E Pia, o que é que estás a achar aqui da Pedreira? É bem incrível. Nunca tinha estado num estado assim, bem natural. Bem rústico, não é? Vamos ver a isso, malta, bora lá. Bem, maltinha, estamos aqui então agora com o Psycho das Mics, não é? E por sorte ele gravou então a entrada, por isso vocês vão poder ver agora aqui umas imagens da entrada então do vlog, ok? Por isso vamos deixar aí as imagens da cerimónia de abertura do Braga Real Madrid aqui na Pedreira. E até tchau! E aí, maldinha, tampos aí já para a segunda-feira. Só então para deixar aí o meu apontamento sobre o que eu vi da primeira parte foram cerca de 41 minutos. Não houve tempo de compensação. Basicamente o Real, sempre que ataca é um perigo iminente e o Braga está a chegar bastante fácil à área, mas a ficar muito na finalização ali no último terço. Vamos lá ver se na segunda parte o Braga consegue chegar ao empate. Seria brutal ver aqui um gol do Braga em casa e pá, um empate ou até um residual remontada. Vimos como é que foi no último jogo, já falei disso, deste vlog. E é isso, malta. Mas também resumindo um pouco, pá, chegámos atrasados porque estava um trânsito infernal. Tentei aqui voltar uma hora a mais ainda, mesmo assim não foi o suficiente. Muito, muito trabalho para chegar. Descemos trotinetes, chegámos lá embaixo, não dava para terminar a corrida. Tivemos que voltar para cima para deixar as trotinetes e descer a pé outra vez. É pá, chegámos então 4 minutos atrasados. Mas vocês já viram o momento de uma imagem sair da abertura. Dia do Psycombeye. Vamos agora para a segunda parte. Bora, bora. Já estão as equipas a entrar aqui. Siga, siga. Bora, temos kick-off aqui na Pedreira. Vamos lá, meu. Mais de 45 minutos de Braga-Real Madrid aqui. Agora o Braga a atacar para a direita e o Real Madrid aqui para a esquerda. Vamos lá, meu. Força Braga. Siga, siga. Perigoso aqui o Real Madrid a tentar. Vai sobrar para o Braga, mas é desarmado aqui. Belinha mesmo, incrível, malta. Foi o que joga este gajo. Olha, era pegá-lo assim, ó, e colocar no meu ultimate time, meu. A Real Madrid a chegar a quearem outra vez. Não houve falta, segue o jogo. Bora, bora. Arranca Braga. Meu Deus, o Vini vai de moto, malta. Olha para isto entrar na área. É um perigo. É um perigo. Vem. No Vini. No Vini, vai no Vini. Oh, meu Deus. Oh, acho que saiu, hein? Acho que saiu. Isso, isso. Oh, meu Deus. O passo é que saiu muito aberto, mas foi ali uma vólimo de profundidade que o Rodrigo só estava a levar. Olha, perigoso. Oh, meu Deus. O que é isto, meu? Está feito o gol aqui para o Real Madrid. Oh, meu Deus. É mais um, malta. É o 2x0 aqui. É sério, meu. Vélium. Vélium, malta. Vélium. Está aí a placa do Real Madrid a fechar. E nós aqui não estamos felizes, meu. 2x0 aqui o Real a vencer o Braga, meu. Pelo amor de Deus. Do Béli, Béli. É, mano. Está difícil. É o Madrid está com mais consistência. Normal. Plantel de milhões. Yeah. Difícil. Mas espera, mas do Braga está jogando ficha. É isso e estão a entregar a posse muito fácil agora nesta segunda parte. Vai, o que é que achas? Paga-se. Reparem aquele Bélium, não é? Reparem o Bélium. Sério, meu. É isso, malquinha. 2x0. Está complicado, mas estamos aqui na Pedrara a apoiar, meu. Estou morto mesmo. Aquilo tudo. Malta, o acesso à Pedrara não é nada fácil, juro. Vai haver então aqui já o kick-off. Vai recomeçar o jogo. 2x0, meu. Bora lá. Olha o Braga chegando. 2x0. 1x0. 2x0. 2x0. 1x0. 3x0. 4x0. 5x0. 2x0. Vamos embora, meu. 2x0. 2x0. 3x0. 3x0. 4x0. 4x0. Tchau, meu. Bora lá. O ambiente agora vai estar aquecer, meu. Bora Braga, bora Braga. Está perigoso, meu. Ai, ai, ai. Bom desarma aqui. É o contra do Vial. Tem muita desvantagem numérica, mas, meu Deus, isto é uma velocidade incrível. Vini, stop that, Vini. Ai, ai, vai. Vai, Lavin. Vai, Taelpa! Vai, Taelpa! Está com medo aqui, meu. Caraças, pá. Porra, meu. Estou indignado, caralho. O que é esta derra? Vini. Estás a brincar muito, pá. Falta de respeito isso, pá. Finalmente, maldinha, vai entrar o Bruno, pá. Vamos, pá. Agora sim vai haver velocidade nisto. Agora quer ver se o Vini corre mais que o Bruno ou não, pá. Agora é corrida do Bicuelos, meu. Bora, Braga! Ai, ai, ai. Agora cada vez que o Vini pega na bola é subiado, pela aquela brincadeira que ele vai fazer há bocado. Bellingham aqui, pelo amor de Deus. Parem e bloqueiem aquele Bellingham. Aquilo está perigoso demais, mano. O homem está a jogar muito. Bora, maltinho. Acane para o Braga. Siga. Muita pressão aqui. Muita pressão do Braga. Tem que chegar muito à área. Pode ser que saia. Vamos lá. Eia, vai acertar na pedra. Eia, acertou na pedra. Maldinha, vai da L1 cá, má vinga. Olha para isto. Ui! Bora! Vamos armar a banda! Tem que dar, tem que dar, tem que dar, tem que dar, tem que dar. Levanta, levanta para receber. Levanta para receber. Bora, maldinha. Temos falta a ser cobrada. Agora, depois de uma simples intuição, saiu o Josafat, entrou o Fonseca. Ai, 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 meu Deus. Era muito perto, pá. Muito perigoso aqui. Vai isolado, vai isolado. Mas conseguiu desarmar e vem, meu. Bora, Braga. Já arranca, meu. Já arranca. Braga. 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 Lindo, lindo. Boa, Samara. Aê. Boa, Samara. Boa, Samara. Boa, Samara. Maltinho, é isso. Estamos então com 73 minutos no relógio. Vamos lá ver se o Braga consegue chegar ao empate. tentado a atacar bastante, muitas situações de perigo, eu acredito no empate. Vamos lá, a Bruma já entrou, pode ser que cria ali algum desequilíbrio. Siga, siga, vamos continuar a ver. Altinha, 29.820 pessoas na ponteira, Estado Municipal de Braga, coisa linda, a pinha, cheíssimo, meu! Bora, bora! Vai entrar o montinho, sai almoço rápido, ainda vou até que tu baixes bem, João! Ora meu, é para o empate agora! Malta, o árbitro meteu-se à frente, a bola sebrou, chocaram, foi gol, mas não vão validar o gol? Mano, o árbitro meteu-se à frente, qual é o problema, então? Malta, sebrou a bola, não parou o jogo, chocaram do Braga, a bola entrou na baliza, como é que é? E agora? Quem é que fica com o prejuízo? E lá vai o Vinícius, malta, e lá vai o Vinícius, ai, ai, ai! Olha, anda a ver muitos jogos do Taremimo! A Samanda há muito! Malta, uma bola incrível para a desmarcação do Vinícius, e marca o gol, não tentou, não é? A série! Fora de jogo! Fora de jogo! Fora de jogo! Não pergunto porquê! Porque levantou a banderola lá à frente, levantou a banderola, está fora de jogo, pá! Mas era um bom passo, por acaso, só estava fora de jogo! Bora, baltinha, 82 minutos aqui na pedreira, queremos aqui o Braga empatar urgentemente, vamos lá, meu! Aí está, maltinha, foi ao VAR e foi considerada então fora de jogo mesmo. Olha o Braga! Maltinha, temos o lance aqui que acabou de acontecer a ir a VAR, um possível penalti para o Braga, vamos lá ver, epá, se o VAR chamou o árbitro é porque há alguma coisa que o árbitro possa decidir aqui. Ai, podia ser o empate do Braga, era coisa linda, meu, vamos lá. Malta, segue jogo, não há penalti, também há substituição aqui, sai Jude Bellingham, entra Lucas Vascas, cada vez mais aqui, o Real procura defender aqui este resultado, mas vamos lá, meu, acredito a Braga. Ora lá, meu, tem aqui o Braga. Dá lá a Braga, para cima, para cima, para cima, para cima deles, pá, para cima deles. Não há espaços. 4 minutos de tempo adicional, maltinha, 4 minutos, ok? Estamos nos 90 agora, siga-se, siga-se, vamos lá ver se o Braga chegou ao empate ou não, meu. É, pá, aqui já perdeu para aí 10 segundos à vontade. Uma vergonha aqui, devia haver um amarelo, o árbitro está-se a cagar completamente. Está em jogo este passo, 2 para 1, adiantou-da, bora! Vai ali, não chora! Bora, sai para jogo, meu. Oh my God, olha para isto, meu, bora lá, está quase a acabar, está quase a acabar, bora, arranca, pá! Mostrou aqui amarelo o árbitro aqui neste lance, vai ter falta aqui para o Braga, pode ser o último ataque, malta, vamos acompanhar aqui. Bora, já deve-se fazer só vir aqui nos segundos de finais na Pedreira, o Braga chegar ao Madrid, o Real vai vencendo por duas bolas a uma. Há chance aqui para o Braga, há chance! Ai, 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 ai é triste. Agora isto fica meia hora com a bola e vai acabar. Vai aqui bola! Bora lá! Tenho que virar isto rápido e sair a jogar. Bora, bom! Anda para a frente é que é Lisboa! Olha, olha, está a dormir! Meu Deus, segundos finais, malta! Anda Braga, bora, bora, meu. Na pressão, a sério. Final de jogo, malta, final de jogo, meu! Mike, final de jogo aqui na Pedreira, 2-1, ganhou o Real, mas injusto comercial, empate do Braga. Patos e senhora, pá, mas agora ao final do jogo, aquela queimava muito tempo, foi pena, pá, foi pena. Um jogaço do Bellingham, e um bolasso. Madrid, esqueça. Madrid, os 38 anos, meu Deus, ainda joga muito. É muito. Bi, o que é que achaste aqui do jogo? Pá, Braga jogou muito bem, mas obviamente que este lugar do Real Madrid não é indiferente. André Peste tem um plantel muito mais consistente, muito mais caro. É, mas jogaram muito bem, jogaram muito bem. Fábio, o que é que achaste aí do jogo? Olha, gostei muito do meu jogo, grande jogo. Vou dizer que nunca vi nada assim, mas Braga falhou muito, pá. Podia estar todos acertes. Merecia o empate, merecia o empate, pá. Claramente, mas já pá, segunda volta do Santiago Bernabéu, vamos ver. É isso, maltinha, vão ter que se vingar no Bernabéu. Inscreva-o no canal. Pássaro, 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 pássaro. Bem, maltinha, final de jogo aqui na Pedreira. Vence então o Real Madrid, o Braga por duas bolas a uma, mas o Braga merecia o empate, malta. Jogaram bastante com uma equipa como o Real Madrid. Gostava de ter visto o empate aqui. Foi bom, pelo menos, ver um golo do Braga. Epá, e foi coisa linda, maltinha. De resto, daqui é tudo. Não foi o melhor intro, não é? Porque atrasávamos, mas às vezes acontece. Tentámos fazer o melhor para chegar a horas, mas foi mesmo uma confusão desgraçada, meu. De qualquer forma, malta, muito obrigado a todos. Conseguimos também fazer um giveaway no Instagram de 10 bilhetes, 5 convites duplos. E foi brutal, maltinha. De resto, daqui é tudo. Até ao próximo vlog. E não se esqueçam, deixem o like, subscrevam. Espero tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.